Condutores vem reclamando da visibilidade após a empresa responsável ter feito uma cerca em volta de toda a construção na nova praça, que será na avenida 25 de agosto entre as ruas Jamari e Ouro Preto. Com isso procuramos o secretário de obras, Marcelino, para ver o que pode ser feito para melhorar essa situação para os condutores do município de Rolim de Moura. Logo quando ele fez a cerca tivemos umas reclamações também, entramos em contato com o empresário, ele recuou os dois pontos, achei que tinha resolvido. Se o pessoal está reclamando, porque ainda está trazendo risco, eu vou entrar em contato com o pessoal da empresa para ver se a gente também puxa mais um pouco, evitando os transtornos. Mas desde já eu também peço a população que transita aqui atenção também, porque mesmo ele mudando ainda fica um pouco de perigo. Então vamos parar na esquina, olhar, mas eu vou estar entrando em contato com o pessoal da empresa para ver se a gente melhora mais um pouco, recuou essa cerca um pouco, para evitar acidentes e transtornos para todos. E viemos olhar realmente, a cerca aqui está um pouco para cima, pode causar acidente, a gente vai entrar em contato com a empresa, eles nos solicitou também que o vereador recebe bastante a cobrança também. E a gente vai tentar resolver o mais rápido possível, igual eu falei antes, para não criar transtorno, acidentes e causar prejuízo a todo mundo aí.